A rota do PMGZ segue no estado do Mato Grosso do Sul e hoje nós vamos conhecer o trabalho de seleção do Nelore desenvolvido pela genética aditiva. São mais de 40 anos de melhoramento genético da raça bastante apoiados no PMGZ. A rota do PMGZ chega num dos berços do melhoramento genético no Brasil. Com mais de 40 anos de seleção da raça Nelore, a genética aditiva utiliza tecnologias modernas para proporcionar aos criadores mais ganho econômico em menos tempo. A filosofia da genética aditiva sempre foi pautar pelos programas de melhoramento genético, seguir os conceitos de melhoramento genético. Então, usar líderes de sumário, fazer os acasalamentos pelo computador, depois passa no mangueiro e refina, escolhe o touro que vai melhor para aquela vaca e usar as tecnologias, todas as tecnologias possíveis. Então, nós entramos muito forte na genômica, estamos genotipando a safra toda. Então, o DNA da genética aditiva é usar a tecnologia do melhoramento genético, o que a ciência fez de melhor. Localizada próximo a capital Campo Grande, a genética aditiva é referência no trabalho de seleção. Programas de melhoramento genético, como o PMGZ, tem papel fundamental no criatório. Cada vez mais se torna necessário que a pecuária se torne eficiente. E para ela se tornar eficiência, você tem que ter informação. E o que o programa faz é justamente isso, recolher as informações que você gera dentro da sua propriedade, monta uma forma de que você entenda e possa usufruir dessa informação para que você tire o maior benefício possível dentro do seu sistema de criação. Tem dados que já vem sendo coletado há mais de 20 anos, como a ultrassonografia de carcaça. Há mais de 20 anos, a precocidade sexual das fêmeas foi pioneiro identificar a precocidade dos machos. E a última tecnologia que a gente colocou aqui dentro da fazenda, e já faz isso há mais de 4 anos, é a quarta safra avaliada, é a eficiência alimentar. Buscando realmente aqueles animais que se destacam a eficiência alimentar. Muitos falam, por que eu estou vendo a eficiência alimentar no coxo? O que vai impactar isso para mim no campo, a nível de pasto? Animais mais eficientes, eles vão te dar a capacidade de você pôr mais animais por hectare, mais unidade. Então realmente essa eficiência alimentar vai trazer uma rentabilidade muito grande. No coxo a gente sabe hoje o custo da dieta. Então animais mais eficientes vão te custar menos dentro do confinamento. 100% dos animais são avaliados, do nascimento à comercialização. As fêmeas são desafiadas entre 11 e 14 meses na estação de monta para identificação da precocidade sexual. Os machos passam pelo teste de eficiência alimentar. Os custos eletrônicos e as balanças de bebedouro medem consumo, conversão alimentar e ganho médio diário dos animais. A gente trabalha toda a safra de machos. Todos os machos são passados pela eficiência alimentar, respeitando os seus grupos de manejo. Então cada, depois da desmama, 60 dias depois da desmama, os animais são trazidos para cá dentro, respeitando muito dentro o seu grupo de contemporâneo e apartado por peso dentro de cada piquete. E assim, quando eles saem, eles saem todos também. A prova tem que acabar para todos. Saem todos e voltam para os seus pastos, para a invernada. E vem outro grupo de manejo. Então, basicamente, isso daqui é um trabalho que a gente faz com um grupo de manejo, respeitando ele e vendo qual que é o animal que se destaca dentro de cada grupo. Todos os anos, a genética aditiva faz parte do calendário de eventos da ABCZ, com comercialização e exposição de touros e matrizes na Expozebu e ExpoGenética. Para a Expozebu de agora, a equipe preparou o melhor da safra. Esse ano é a quarta participação e tem colaborado muito para a gente, para poder difundir o rebanho a nível de Brasil. O que a gente sente é que o mercado quer um animal que tenha uma boa expressão racial, seja um animal correto e tenha uma alta avaliação genética. Então é isso que a gente busca no nosso gato. É o trabalho de mais de 40 anos dando frutos, proporcionando avanços a todo o rebanho nacional, com apoio do PMGZ, fornecendo ao mercado pecuarista animais comprovadamente melhoradores. Aqui é a grande referência. Isso comprovado pela genética de todos os touros, que a seleção e a marca da linhagem genética aditiva tem espalhadas por todas as centrais de disseminação. A gente vê isso, essa predominância dos touros da genética aditiva. Nos touros que participam, na genealogia dos touros participantes do PENAT, todos os anos, e principalmente dentro do sumário do PMGZ, onde os líderes de maior índice ABCZ e os animais destaques em todas as características avaliadas têm a pitada da genética aditiva. Então isso comprova realmente esse trabalho fantástico de quantidade. São mais de 3 mil matrizes ativas da genética aditiva aqui, da Fazenda Canaã, da Fazenda Relva, dentro do PMGZ. Então mostra essa quantidade e também pela qualidade apresentada todo ano. Tanto é que destaques dentro dos eventos na Exposebook, eles participam, dentro dos eventos da Expogenética, mostrando cada vez mais a qualidade dessa seleção, que sempre inova com solidez e com confiabilidade das informações. No próximo programa, a rota do PMGZ segue no estado de Mato Grosso do Sul e chega no Nelore de Gênio. Você vai ver de perto o trabalho de melhoramento genético desenvolvido pelo Criatório há mais de 20 anos. É no próximo ABCZ News.